19 de abril de 1945. O som da artilharia se aproxima. Os soldados sabem que os americanos estão próximos. Reunidos num celeiro, os sobreviventes fazem um pacto para o dia seguinte. Nós estávamos morrendo aos montes. Combinamos que quando tentassem nos acordar no dia seguinte, ficaríamos imóveis. Nas horas seguintes, o comandante alemão Edwin Metz decidiu abandonar o posto. Ele não queria ser pego com soldados americanos como prisioneiros, porque sabia as consequências que poderia sofrer. Então ele tentou fugir. Foi embora de bicicleta. Amanhece, e Norman Feldman se prepara para outro dia na carroça. Eu fiquei deitado na grama, esperando para ser colocado na carroça, e torcendo para não ser um dos primeiros. De manhã nós os ouvimos gritando, levanta, levanta, mas nós dizíamos, não se mexam. De repente, o som das metralhadoras foi ficando mais alto, e os guardas foram embora. Ouvi o som de um motor vindo da estrada. Pelo som eu sabia que era um tanque. E ele chegou com uma grande estrela americana. Eu olhei bem e vi a estrela. Corri até lá, eles perguntaram, de onde você veio? Sou prisioneiro de guerra. Os soldados surgiram por cima da colina, e eu olhei para eles. Era a melhor coisa que eu já tinha visto. Eram americanos. Eu estava livre. Eu estava em casa. Um soldado dentro de um tanque me pegou pelo braço, me ergueu e me colocou lá dentro. Olha como eu estava magro. Aquele foi o fim da escravidão. Quando viu que tinha terminado, o que sentiu? Eu chorei. Foi o que eu fiz. Infestados de piolhos, muitos tinham perdido quase a metade do peso. A marcha de 200 quilômetros causou a morte de mais 49 americanos. Fui levado a um hospital em Paris. Eu me alimentava por um canudo, porque não conseguia colocar nada na boca. Só de tentar escovar os dentes, eu engasgava. Apareceu uma mulher perguntando que prato de comida eu preferia comer. E eu disse, ovo. Como você prefere? Eu respondi, do jeito que você puder fazer. Depois a mulher voltou com uma dúzia de ovos. Dois com gema mole, dois mexidos, dois. Eles prepararam ovos de todas as formas para mim. Eu comi cada um deles. Enquanto os soldados se recuperavam, uma equipe forense americana seguiu para Berga com os diários deles para refazer o caminho da marcha da morte, localizar as vítimas e encontrar os responsáveis pelos crimes. O sargento alemão Edwin Metz foi capturado a alguns quilômetros de Berga e condenado à morte. Eles eram condenados ao enforcamento, mas era comum no departamento de guerra a atitude de se concentrar mais nos soviéticos e aproveitar os nazistas que pudessem colaborar com a estratégia ou ajudar nos nossos programas de mísseis ou foguetes. Ele foi condenado à pena de morte, mas depois computaram o tempo que ele já havia ficado preso e como o julgamento demorou cinco anos, mandaram ele para casa, morreu de velhice. Eles voltaram para a família e tiveram uma vida normal de novo. Não deveria ter sido assim. Ele deveria ter sido fuzilado. Os soldados acham que não houve justiça. Mas, graças ao diário de Tony, o sacrifício deles finalmente foi reconhecido. Hoje, Tony e Norman juntos visitam o memorial do Holocausto pela primeira vez. Tony, durante 50 anos, ninguém soube que serviu o exército, muito menos que fui prisioneiro. Eu tinha vergonha, não queria contar para ninguém. A gente continuava. Seguia rezando com a ideia de que a gente precisava sobreviver e sair dali. Quase não aguentei quando vi o vagão. Por algum motivo, me lembrou muita coisa que eu achei que tivesse enterrado para sempre. Não vou conseguir dormir hoje. Os artefatos de Berger, como o diário de Tony e a plaqueta de identificação de Norman, serão exibidos aqui. para ajudar o mundo a recordar uma história que estes soldados idosos nunca conseguirão esquecer. O senhor tinha pesadelos? Tinha. Minha ex-mulher não entendia. Eu acordava, andava pela casa, sentava lá fora na escada, e chorava. Ela não entendia por que eu chorava e por que tinha esses traumas. Quando eu cheguei em casa, eu disse para minha mãe, meu pai e meu irmão, que era cinco anos mais novo que eu, que eu iria responder qualquer pergunta que eles fizessem. Que eu iria contar tudo o que sabia, mas que depois eu gostaria que eles não tocassem mais o assunto. A gente conversou durante duas ou três horas. Eles nunca mais falaram sobre isso. Mas todo ano, dia 20 de abril, meu pai me mandava um cartão de aniversário. Foi o dia da minha libertação. Foi o primeiro dia do resto da minha vida. E a minha libertação. 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 Obrigado.